Fala pessoal, tudo bem? Evandro aqui falando um vídeo sobre um caso que aconteceu comigo em uma corretora. Corretora aqui do Brasil, ela pertence a um grupo grande aí, de um banco. Caso chato, mas é importante eu falar pra vocês, porque na hora que vocês forem escolher a corretora, pode fazer toda a diferença. Eu tive um probleminha chato, mas eu quero explicar antes o que. Porque nós investidores, curto prazo, longo prazo, vamos pra bolsa. Porém, no meio de campo, a gente precisa de uma boa corretora. Então, o nosso relacionamento é com a corretora. E eu vejo a grande maioria das pessoas, eu quero corretora zero, Evandro, taxa zero, não quero pagar nada. Peraí, calma. Eu gosto de ensinar as pessoas o que é a pessoa que aprende pro mercado. É a pessoa que entende, poxa, eu preciso de uma corretora? Ok. Quais são os serviços que ela vai prestar pra mim e como ela pode me auxiliar? E aí você faz uma avaliação de corretora. Então, ir buscar uma corretora taxa zero faz sentido? Sim e não. Eu também quero pagar nada, quanto menos, melhor. Mas vamos avaliar o seguinte. Se põe no outro lado, você é dono de corretora. Você comprou a corretora, você tá montando uma corretora, contratou os primeiros 10 funcionários, 20 funcionários, 100 funcionários, investiu em TI pesado, tá? Tá captando cliente, tá traindo cliente e aí você vai cobrar nada do teu cliente? Você como dono de corretora faria isso? A corretora tem que viver. A corretora tem que ser saudável financeiramente. Então, primeiro, corretora saudável financeiramente. Segundo, corretora taxa zero e aprenda a estudar pra ver aonde que vai dar o gargalo nessa corretora lá na frente. Porque se ela não cobra nada hoje, como ela se sustenta? Ela está num projeto que ela sustenta agora, um ano, dois, sem cobrar nada e depois ela vai cobrar? Ou ela cobra em outros produtos? É importante você entender, tá bom? O que aconteceu comigo? Eu fui reativar uma conta que eu abri lá em 2008, na primeira corretora, quando eu abri conta. Só que tava há muitos anos o cadastro parado e eu fui reativar e não sabia a senha. Então, pede nova senha. Aí eles me mandam um código, uma senha provisória pro meu celular. Cara, meu celular era de 2008, 12, 13 anos atrás. Então, não era o mesmo número, eu troquei e aí começou a novela. O que que aconteceu? Eu fui trocar o celular. Aí, pra trocar o celular, eu precisava entrar dentro do login. Mas aí não tinha a senha. Então, eu tinha que entrar dentro da área de cliente pra trocar o número do meu telefone. Só que a senha eles enviavam pro meu telefone antigo. Um gargalo. Feio, feio, um gargalo feio. Então, o que que eu precisei fazer? Mandar um e-mail. Solicitando uma senha nova e tal. Ah, Evandro, precisamos que você atualize o teu cadastro do telefone. Tá bom? Vamos atualizar o cadastro do telefone. Como é que faz? Pasme. Tá aqui, ó. Alteração do cadastro do telefone. Olha a data. Agosto. Eu me lembro porque eu fiz no dia 5 de agosto e no dia 11 de agosto era meu aniversário. Dia 17 de agosto não tinha resposta. Então, assim, quando tu vai escolher uma corretora, essa corretora cobra, tá? Não é taxa zero, viu? Ela cobra e ainda ela tem gargalos feios. Feios por quê? Porque você vai em outras corretoras e aí você troca automaticamente. Você recebe uma mensagem no telefone, você vai no e-token, você volta, manda um e-mail. É muito mais prático. Então, essa corretora é um exemplo de que ela cobra e ainda assim, na minha opinião, é ineficiente. Ela é saudável financeiramente, faz parte de um complexo muito forte, faz, mas não atende bem o varejo. Creio que com o passar do tempo vamos melhorar isso. Impossível, né? Trocar o telefone aqui, isso. Eu tenho vários alunos trabalhando com outras corretoras novas. Cara, tudo dinâmico. Você troca a senha, faz assinatura eletrônica. Eu errei assinatura eletrônica. Você recebe nova, confirma, troca, recebe provisória, tá? Isso aqui inadmissível. Eu cheguei a mandar um e-mail pra eles, que eu mandei um e-mail com toda a documentação. Cara, olha só. Eu tive que anexar uma selfie, agora eu lembrei, uma selfie com o meu documento, mandar cópia de endereço pra trocar o número de telefone, pessoal. O número de telefone. É um absurdo. Hoje não tem mais isso, tá? E a corretora cobra. Eu mandei um e-mail pra eles quando não vinha a resposta. Eu disse, cara, vocês não me querem como cliente? O pessoal que me atendeu por e-mail, por telefone, foi muito atencioso. O pessoal super atencioso. Mas o processo da estrutura não serve. Entendeu? Então, corretora taxa zero tem que abrir o olho. Corretora que cobra também tem que abrir o olho. Corretora é atendimento, pessoal. É atendimento. Então, vale a sua experiência. Abre conta em uma corretora. Responde todos os processos. Vai lá, deposita dinheiro. Não deposita, tira. Vai. Abre conta em outra pra você ter parâmetros. Isso é o teu processo de aprendizado. Dculpa. Eu posso entrar, companhia. Mano. Eu posso tentar começar. に웁 Lupa. Ou para mim, pessoal. Vai lá. Que estará ministro. É o teu��. É o teuas. Vai lá. Eu posso ir lá.